É, tem 4 anos, estou voltando esse ano e com uma grande expectativa que é levar o título com certeza e muito orgulhosa de ter na minha escola, que eu saio há 10 anos, o grande carnavalesco e poeta do carnaval Joãozinho 30. Muitos preparativos para sair como rainha? É, na verdade, assim, como eu já saio há 10 anos, eu nunca me preparei muito, porque eu acho que a preparação é você estar feliz, é você levar energia e você gostar de carnaval principal. Mostra a energia para a gente aí, então, um pouquinho no pé, vamos lá. Mônica Carvalho, então, Kleber Machado, é com você. Ok, Lilia, vamos explicar a história do astronauta, ele é quase um astronauta, ele é um dublê. Sabe o que é dublê, né? Eu falei do James Bond, do cinema, quase que acertei, né? É, passou perto. É o cara que vai sofrer as cenas de perigo nos filmes e ele é um dublê que foi treinado pela NASA, falando sério, ele foi treinado na NASA para fazer essas cenas mais perigosas e vai ajudar, vai desfilar como um astronauta no desfile da Grande Rio do Joãozinho 30. Mas tem uma equipe da NASA que vai participar do desfile, trabalhando com os efeitos especiais bolados pelo carnaval da Grande Rio. Pois é, e vamos até a concentração, porque a Grande Rio está preparando grandes surpresas e quem sabe disso é o Helter Duarte. Vamos lá, Helter. Pois é, o Joãozinho 30 está aqui. Joãozinho, que surpresa foi essa que você preparou aí para todo mundo? Deu tudo certo, Joãozinho? E para cá, João. Como é que você preparou isso? Bom, o Joãozinho 30 emocionado, a escola inteira emocionada com essa surpresa que pegou todo mundo de surpresa mesmo, mas que acabou dando certo e emocionando toda a escola. Kleber Machado. É só o começo do que vem por aí com a Grande Rio, que vai falar do Profeta Gentileza. E agora a gente vai curtir um pouco mais de zorra na avenida. O Quinho, que desde 74, está no carnaval, ele era da União da Ilha. Em 76, foi convidado para ser intérprete do bloco do Boi da Freguesia. Faz aula de canto. Esteve em São Paulo, no carnaval de São Paulo, no ano passado. E está de volta aqui ao Rio, na Grande Rio. É a Grande Rio que vai apresentar o seu enredo, Gentileza X, o Profeta do Fogo. Lá na concentração da escola do Joãozinho 30, na Grande Rio, Viviane Lima. Bom, Kleber, o voo do astronauta pegou de surpresa todo mundo, até os componentes da escola. Você sabia desse voo do astronauta? Que astronauta? Você nem sabe que é astronauta? A surpresa é mesmo. Com certeza. Que ela é essa? Fala um pouquinho pra gente. É a das cortesãs. Vem com os garotos e as garotas. Está aqui o dia clareando e ninguém perde o pique. Nessa última escola, nessa ala, comigo ninguém pode. É muito samba, todo mundo, ninguém fica parado por aqui. Porque está amanhecendo o dia, mas as pessoas estão ainda com todo o fôlego para esse carnavalzinho. Para esse finalzinho de carnaval. Kleber Machado. É a última escola, completando o elenco das 14 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Começamos ontem com Tuiuti, Tradição, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Mocidade Independente, Portela, Beja Flor. Hoje, tivemos Império Serrano, Caprichosos de Pilares, Viradouro, Imperatriz Leopordinense e Mangueira, União da Ilha. Agora, é a vez da Grande Rio, a 14ª escola a desfilar. União da Ilha, que terminou agora há pouco o seu desfile e já tem a variação do público presente aqui ao São Bódromo, feita pelo Ibope, o resultado de todas as escolas que desfilaram. A Beja Flor continua em primeiro, 9,5. A Mocidade ali, bem perto, 9,3. Depois, Salgueiro, 9,1, com 9, Viradouro e Mangueira. Depois, nós temos a Tradição, com 8,8. Imperatriz Leopordinense, 8,5. Caprichosos de Pilares, 8,4. A União da Ilha, com 8 pontos. A União da Ilha, que acabou de desfilar. A Império, 7,9. A Portela, 7,8. Tuiuti, 7,8 também. E a Unidos da Tijuca, com 7,7. Essa é a avaliação do público presente ontem e hoje no Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro. Aí, a maquininha continua aí sendo preparada. Aí, tem mais um voo aqui na Marquês de Sapucaí. Os dublês treinados pela NASA nos Estados Unidos. Estão previstos 5 voos, 5 sobrevoos sobre a Marquês de Sapucaí. A gente pode imaginar o impacto que isso vai causar. O pessoal da escola vibrou daquele jeito depois do primeiro voo. Se tem gente na escola que vai olhar e se surpreender, imagine o público. O Joãozinho estava guardando esse segredo, assim, mais do que as sete chaves. Ele conversou com a gente lá no barracão e disse que tinha uma bomba. Vamos até a concentração, continuar na concentração com a repórter Lívia Antelis. A gente estava falando agora há pouco, então, que o dia está amanhecendo e a disposição é a mesma. Dá só uma olhada no Miguel Palabella. Que fôlego é esse? Há 5 horas da manhã. É alegria, é carnaval. Eu adoro carnaval. Gosto muito. E gosto mais ainda de vir pela Grande Rio, com o Joãozinho e 30, com o Franciele, com essa Roma pagão maravilhosa. Obrigada, Kleber Machado. Tem voo de novo aí, ó. Passando por cima de todo mundo. Olha a vibração do pessoal quando o voo dá certo, quando sai bacana. A execução dessa surpresa da Grande Rio, a escola de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. É o Joãozinho realmente tem o dom de surpreender. Ele tem o dom de recriar a linguagem do carnaval, a linguagem do samba, a linguagem do desfile das escolas de samba. Profissionais da NASA estão ajudando nesse efeito especial. Dublês treinados pela NASA estão executando. Esse voo, uma maquininha invocada. E é o alvoroço que provoca o voo. O Cleber, o Cleber. Deixa eu só chamar, vamos só dar uma passadinha lá na concentração. Depois a gente vai para os nossos comentaristas. A Viviane Lima está pedindo passagem. Olha só quem está na maior disposição aqui, quase entrando na avenida da Grande Rio. Tem que ter muito fôlego. Eu sou o Padrinho e ele é o diretor da ala do turismo. Tem que ensinar. E agora vamos, mostra o que você está sambando para a gente. Love your night, Heber Machado. Eternamente disposto para desfilar. Quem é que chamou foi o Arondo Costa? Foi, eu queria só dar uma palavra exatamente sobre essa figura maravilhosa que é o nosso Clóvis. Que está presente em todos os carnavais e em qualquer lugar. Ele se faz presente em qualquer lugar e sempre muito bem. Ele é uma lenda do carnaval carinhado. E aquela manquininha, Arondo? Aquele voo. Bom, aquele voo é simplesmente demais, né? É. Aí o Quinho, o intérprete do Samba, é enredo da Grande Rio. A Grande Rio vai homenagear no seu enredo o Profeta Gentileza. Quem é do Rio, deve conhecer mais o Profeta Gentileza do que o público de todo o Brasil. O Profeta Gentileza, um desses profetas que de tempos e tempos aparecem. Ele foi uma figura marcante aqui no Rio de Janeiro. Era um empresário que de repente se espiritualizou e saiu pelas ruas pregando, tendo ideias, conceitos, escrevendo frases em muros da cidade do Rio de Janeiro. E o Profeta Gentileza é que vai ser o centro do desfile da Grande Rio. Gentileza gera gentileza. Uma das máximas do Profeta. E o Joãozinho 30 fez a seguinte associação. Nós estamos entrando no novo século, no novo milênio, ano 2001. A gente achava tão distante o ano 2001. Nós temos motivos para comemorar. Temos toda essa tecnologia que permite o homem sobrevoar o trecho da pista da Marquês de Sapucaí. A gente deve comemorar ou deve se preocupar? Porque mesmo com o avanço tecnológico, a gente tem muita miséria, a gente tem muito problema, a gente tem muita gente sofrendo no mundo. E aí o Profeta Gentileza vem como uma ideia de salvação, um caminho a seguir, o caminho da gentileza. E a gente não pode esquecer que é a estreia do Joãozinho 30 na Grande Rio. E cada vez que o Joãozinho 30 estreia numa escola, ele vem cheio de novidades. Profeta Gentileza, tecnologia, assuntos místicos, esotéricos. E a nossa pergunta na Grande Rio para você que está na internet é essa. Misticismo ajuda a ganhar carnaval? Não só no enredo, como também buscar ali uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Enfim, Misticismo ajuda a ganhar o carnaval? Responda aí pelo endereço, participe. E no final do desfile da Grande Rio, a gente dá a opinião dos telespectadores que estão também na internet. E o Miguel Falabella, às 5h29, está cheio de gás. Ah, o Miguel adora samba, né? É. Ele é do carnaval. E a gente ouve aí a bateria da Grande Rio. Vem aí como um representante da Roma pagã, que também vai pintar no desfile, o Miguel Falabella. E a gente começa a ver o Abre Alas da Escola. Olha a Hortência, é jogadora de basquete. Uma das maiores jogadoras de basquete do mundo. A Hortência, participando do desfile da Grande Rio. Você está pegando pedacinho por pedacinho aquele aperitivo do que vem sendo apresentado pela Escola de Duque de Caxias, pela escola que agora tem Joãozinho 30 como carnavalesco. Joãozinho 30 é uma realidade do carnaval, com os títulos conquistados, com as inovações, com a criatividade. E eu ouso dizer que vai se transformar numa lenda viva do carnaval, se é que já não se transformou. Joãozinho 30 tem oito campeonatos no primeiro grupo. Um pela Viradouro, dois pelo Salgueiro e cinco pela Beja Flor. Nos grupos de acesso, ele foi campeão uma vez no Império da Tijuca e três na Acadêmica da Rocinha. Joãozinho 30 é considerado um dos inovadores do carnaval carioca e, sem dúvida nenhuma, é um inovador. Foi o Joãozinho que lançou em 76, na Beja Flor, um estilo de luxo. Mulheres quase nuas e aqueles carros gigantescos. É a marca do Joãozinho. Está amanhecendo a terça-feira no Rio de Janeiro. O céu já começa a ganhar tom azul. É a terça-feira de carnaval, a terça-feira gorda de carnaval. E o encerramento do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. Vem aí com a Grande Rio. E você vê aí a globeleza de destaque na Grande Rio. Com a fantasia que a consagrou e com a energia que a traz para vários e vários desfiles, para várias e várias escolas. Vai reparando aí, ó, que a Grande Rio vai trazer pé de passagem. Uma alegoria de 30 anos atrás do carnaval do Rio de Janeiro. O Joãozinho 30 traz de volta para o carnaval da Grande Rio em 2001. Está abrindo o século XXI no carnaval. E voltando no tempo 30 anos com a alegoria com o pé de passagem. Você vai ver daqui a pouquinho no detalhe. Agora a gente está curtindo só pequenos aspectos. Um pouquinho de cada setor da escola. Mas isso é a marca da genialidade do Joãozinho 30. Ele resgata uma alegoria que tinha sido esquecida no carnaval carioca. Era a gentileza de pedir passagem antes de entrar na avenida. Todas as escolas tinham na frente, no lugar do abriá-las, uma alegoria pedindo a escola de samba pé de passagem. E o Joãozinho está resgatando isso ao mesmo tempo em que ele traz astronautas da NASA para surpreender no carnaval. É a marca do gênio. Tudo isso para falar do profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza, amor, bondade, perfeição, beleza, riqueza e natureza. A mensagem do profeta que vem aí no enredo da Grande Rio. E esse enredo é importante também porque o Joãozinho vai desmistificar uma lenda. Porque todo mundo achava aqui no Rio de Janeiro que o Gentileza virou profeta porque teria perdido a família durante o incêndio de um circo em Niterói. Mas não foi bem assim, não. O incêndio aconteceu. E o Gentileza só que não tinha família nenhuma nesse circo. A decisão dele não teve nada a ver com a perda de parentes, próximos, amigos, nada disso. E o Joãozinho vai mostrar isso no enredo da Grande Rio. Aí o Gonçalves, jogador de futebol, foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 95, em 95, e esteve na Copa do Mundo de 98. E está na hora da gente saber como é que vai desfilar a Grande Rio. Vamos lá? Presidente da Escola Aéreo de Oliveira, carnavalesco, ele, Joãozinho 30, intérprete Quinho. Enredo, Gentileza X, o Profeta do Fogo. Número de alas, 22. Oito carros alegóricos vêm na escola, que tem 3.800 componentes. E as cores, verde, vermelho e branco. Todo mundo perguntou para o Joãozinho 30, por que Gentileza X, o Profeta do Fogo? Ele respondeu, sem cerimônias. Não sei, são coisas da numerologia e com isso eu não discuto. O Quinho canta o samba enredo da escola, e a gente acompanha a letra. Antes da letra do samba enredo, a gente está vendo aí os integrantes da escola, tentando segurar um carro alegórico da escola, que perdeu o controle ali, ficou desgovernado. O pessoal está tentando endireitar o carro, você viu? Ele estava indo em direção à grade aí, que fica perto da arquibancada. Parece que agora a escola conseguiu controlar o carro para trazê-lo de volta, para que ele se alie no desfile da escola de samba Grande Rio. Vamos então, a letra do samba enredo. Está complicado ainda ali, mas vamos à letra do samba. E vou só uma verdade entre vocês. Caxias e vai! O forneiro, avançou o homem com a espada federal, E busca de metral e positiva, a mancha só a vida. É amor universal, careta. E tria e o distilocado, e vamos apagar a chuva. É agora solteado, o arado iluminado, a mandar o seu destino Denuncia a missão, a segredo visão, cruzada pelo, deixa clarear Deixa clarear, vida de velha nunca mais, vai, nunca mais E te desaguncia, não é a de novo dia, o que é amor, amor e paz Deixa clarear, deixa clarear, deixa clarear Vida de velha nunca mais, nunca mais E te desaguncia, não é a de novo dia, o que é amor, amor e paz Deixa clarear, deixa clarear, deixa clarear, beleza para o mundo recriar O meu é a vida, é preciso pentejar Consigera do grupo e vai a campanha mais Deixa clarear, de latas, as palavras imortais Colácia de goleiro industrial, pegava ponto do desigual Sentirista cheia na missão, e aí, violência não Era de aquário, depois de amor, a grande rio, iluminou Procadre, não pode aparecer, no pano a voce E vou só, a verdade é você Era de aquário, depois de amor, a grande rio, iluminou Procadre, não pode aparecer, no pano a voce E vou só, a verdade é você Caxia, pipa! E a natureza faz a gentileza de iluminar o dia, para dar passagem a Grande Rio do Joãozinho 30. É a Grande Rio na passarela. Com gentileza, X, o Profeta do Fogo. Você já está vendo, ainda um pouco distante, a imagem do pé de passagem. A frente, a comissão de frente, está aí a comissão de frente, o fogo e a busca da espiritualização. São astronautas na comissão de frente. É exatamente essa a ideia que deu o princípio ao Carnaval do Joãozinho 30. Essa dúvida, esse questionamento. Século XXI, terceiro milênio. O Rio, futuro, tecnologia, conquista do espaço. Vamos festejar tudo isso? É, e ele usa também o fogo, o elemento fogo na comissão de frente, como um elemento de transformação. A Grande Rio acredita que dessa harmonia, da matéria com o espírito, surgirá o homem do próximo milênio. Na comissão de frente da escola, todos os componentes têm mais de 1,93m de altura. Sete deles são acrobatas e cinco são militares. O coreógrafo da comissão de frente da Grande Rio é Bira Xavier, bailarino profissional há 18 anos. É a entrada da Viradá Grande Rio na Avenida realmente impressiona. É o encerramento do Carnaval 2001. É a escola que vai fechar o desfile do grupo especial do Carnaval 2001. E tudo indica, Kleber, que a Grande Rio vai fechar com chave de ouro. Porque o enredo que o João Trento apresenta é um enredo não só muito bonito, como necessário. É uma necessidade de paz, é uma reivindicação de todo mundo. A não violência, é claro, especialmente a pregoar-se, gentileza, que gera gentileza, é, no mínimo, uma grande frase e uma verdade dessas que nós simplesmente precisamos. É, Ricardo. E no início, logo, da escola, o Joãozinho começa a fazer uma síntese de tudo, né? Ele tem aí a modernidade, a tecnologia e a antiguidade, com esse Abrialas pedindo o passado para a escola. O movimento fogo, os astronautas, na comissão de frente, aí o pé de passagem. O Acadêmicos do Grande Rio saúda a imprensa escrita, falada televisada e pede passagem com o enredo Gentileza X, o Profeta do Fogo. Isso é bem a moda antiga, é assim que se fazia a abertura das escolas no início mesmo dos anos 30, 40, 50, até os anos 60. As escolas abriam com esse painel fazendo a saudação e o Joãozinho restaura esta prática. E a Suzana Vieira, representando a era de aquários, que é a era que nós estamos vivendo, uma era que tem como característica o amor e a paz. A Suzana Vieira, a atriz Suzana Vieira, está indo, pede passagem. E ela vem pedindo passagem, por gentileza. Eu quero observar que esse letreiro que está em frente, Haroldo Costa chamou a atenção muito bem, não apenas resgata uma tradição de carnaval, mas também é a forma praticamente ideográfica com que o Gentileza escrevia os seus poemas nos viadutos cariocas. Que a escola promete reproduzir durante o desfile, as frases do profeta Gentileza escritas nos viadutos do rio. Quer dizer, o Joãozinho 30 consegue misturar todos os símbolos logo nesse início da escola. A placa, a forma dela é como o Gentileza costumava usar. Ele resgata uma tradição do carnaval e coloca logo de cara para a gente a tecnologia, a modernidade, o futuro. É a marca do Joãozinho. É a marca do Joãozinho. Olha, não é por nada não, mas esse início de desfile da grande rio é impactante. Amanheceu no Rio de Janeiro, são 5h45 da manhã de terça-feira. Dia 27 de fevereiro de 2001. E amanhã de segunda-feira recebe a grande rio do Joãozinho 30. Amanhã de terça-feira. A grande rio da escola de Caxias vem subindo, vem fazendo uma ascensão forte aí, desde Madeira Mamoré, passando para o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, e ano passado fazendo um belo desfile em homenagem ao grande brasileiro que foi Barbosa Lima Sobrinho. Agora, com o profeta gentileza, segue na tradição das homenagens individualizadas. O grande rio do Joãozinho, ano passado, ficou na nona colocação do Carnaval Carioca. E não custa nada lembrar de novo, é a estreia do Joãozinho 30 na escola de Duque de Caxias. E aí está a ala, os astronautas. A busca da elevação espiritual. Está todo mundo tecnologicamente avançado, tendência a avançar cada vez mais. E na mensagem do Enredo, é bom o homem começar a contemplar as mensagens das pessoas, dos seres iluminados, como está sendo considerado, como é o profeta gentileza aqui no Enredo. E a gente está vendo aí o outro carro da escola, a Era Espacial. O segundo carro, da Grande Rio. Aqui à frente do carro, bem à direita do vídeo, esse guindaste está insando a Valéria Valença, está aí no detalhe. A Mulata Globeleza, como o ser espacial. Está sendo essa a bronca do enredo. A Era Espacial, é muito bom. A tecnologia é maravilhosa, mas pergunta o Joãozinho 30, o carnavalesco da escola. A tecnologia resolve as mazelas do mundo, os problemas do mundo, a fome, a violência. E é isso que o Joãozinho quer dizer com essa história. Para fortalecer a humanidade, é preciso invocar os seres iluminados como o profeta gentileza. Mais uma imagem aí da Suzana Vieira, que está no carro, pé de passagem da escola. E aí Era de aquários, depois de amor, a grande rio iluminou. Começa a aparecer, do fogo a aparecer, e mostrou a verdade a você. Era de aquários, depois de amor, a grande rio iluminou. Começa a aparecer, do fogo a aparecer, e mostrou a verdade a você. É, carnaval é pela beleza. Uma grande rio iluminou. Os teus afilos, deixa clarear. Deixa clarear. Vida de meta, nunca mais. Nunca mais! É que lhes anunciar, corre a xenofobia, o clamor da mãe faz. Deixa clarear. Deixa clarear. Vida de meta, nunca mais. É que lhes anunciar, corre a xenofobia, o clamor da mãe faz. Olha o bicho! astronautas, seres espaciais estão nesse carro abre alas na Grande Rio os papeizinhos picados jogados pelo público numa saudação a escola que está passando aí a ala surpresa levando a Roma pagã que a escola vai contar a história da transformação do empresário José da Trino em profeta gentileza a partir de um incêndio que aconteceu num circo em Niterói como já foi dito carmicamente esse incêndio tem a ver com a Roma pagã representada aí nesta ala porque segundo as entidades espíritas convocadas pelo Joãozinho 30 os pagãos estavam reencarnados entre os que morreram no circo de Niterói e aí a nobreza romana se divertia entre outras coisas jogando pessoas para os leões são aí os primeiros 30 minutos do desfile da Grande Rio Ivo Meirelles olha a Grande Rio começa avassaladora uma comissão de frente linda magnífica com uma coreografia perfeita um carro a abri-á-las impactante com uma mensagem simples como eram as mensagens do gentileza mas com uma força nessa mensagem fantástica e esse efeito de um homem voador longo de cara longo de frente da escola a Grande Rio está prometendo um sucesso aqui na Avenida a alta nobreza romana a aristocracia do Império Romano e assistindo o Coliseu as lutas entre os gladiadores com os soldados os centuriões romanos, e muito mais, Rainha da Bateria, a Mônica, tem Imperador, tem Imperatriz de Roma, e tem Rainha da Bateria. São esses soldados romanos que estão trazendo o carro da Roma pagãos, o circo da Roma pagã. Estou agravando ali a luta, os soldados. O circo de Niterói está ligado ao karma dos romanos, que se divertiam com as mortes dos cristãos no Coliseu. O karma negativo acumulado por séculos no circo de Roma, veio a produzir um incêndio aqui no circo de Niterói. Isso segundo o enredo do Joãozinho 30, que conseguiu sair do circo de Niterói para um circo de de Roma. São coisas do Joãozinho. Flória, o Joãozinho é hoje um homem muito místico. O enredo é todo ele místico, é claro. E o personagem principal também é místico. Olha mais uma. Mais um espetáculo aí. Made in Nasa. Já tinha visto isso no carnaval, Ricardo Cravalbinho? Não, isso é absolutamente sensacional. Realmente vale a pena repetir daqui a pouco. Seria o cinco sobrevoo. Já tem dois ou três. A gente tem pouca chance de assistir mais esse espetáculo. É, o carnaval é sempre uma surpresa maravilhosa. Mas é isso a grande diferença do carnaval, especialmente do carnaval brasileiro, para qualquer outro, em qualquer lugar. Só as surpresas, as mostrações, as conquistas, as diferenças, cada ano é diferente. Isso é que dá ao carnaval essa personalidade de uma festa tão especial. Olha, Haroldo Costa, é melhor todo mundo ficar de olhos bem abertos, porque foram três sobrevooos. A gente só tem umas duas chances de admirar esse espetáculo. É sensacional. Eu não jamais imaginava ver uma marquinha dessa de verdade, assim, de pertinho. É impressionante. Eu também estou aqui absolutamente encantada. Eu acho que todo mundo aqui na Marquês Apucaí deve estar se sentindo assim, como aquela criancinha que pela primeira vez vai ao circo e assiste o show do trapezista. Eu acho que é a mesma sensação de novidade. Você imaginou daqui ao tempo, você fala assim, ah, eu vou sair, vai de carro? Ah, eu vou com a minha maquininha lá da NASA. O incêndio no circo de Niterói aconteceu no começo da década de 60, morreram 500 pessoas e esse acontecimento tocou. O Leve é da Trino, o empresário que se transformou no profeta gentileza e os detalhes do carro. O incêndio, o circo, foi transformado em um circo pagão romano. Vivo Menemes. Olha, com todo o impacto que o homem voador causa, nada mais impactuante do que a figura de Valéria Valença aqui na frente da cabine da Bebedeus. Que coisa. Ele me emocionou mais do que o voo da NASA. E dançando funk, rapaz. Ah, Fih Ranch. Vai pra casa, Ranch. Nós já vamos chegando a 37 minutos do desfile da Grande Rio, encerrando o Grupo Especial 2001 do Carnaval do Rio de Janeiro. E esse carro, você tá vendo aí, tem a representação das chamas do incêndio. O incêndio do circo de Niterói, o incêndio do circo de Roma. É o que o Joãozinho disse, né? Olha, os caras, todo mundo fala que eu invento, que eu viajo. Não, não. Eu crio, eu tenho o fato. Aí eu crio. O circo pode ser aí em Niterói, mas pode ser na Roma, pagã também. É uma característica do Joãozinho e dos carnavalescos em geral. Estão girando bem esses leões aí, hein? Aqui a frente, Príncipe e Princesa. E a Hortência. No carro de Roma, pagã. Aí a jogadora de basquete, Hortência. Já estamos com o dia claro. Já estamos com seis horas e um minuto. Olha o Hans Donner, você pensa que só você gosta da mulata globeleza? Ivo Meirelles. Ele está ali policiando tudo, rapaz. Ele também não é bobo nem nada, né? Ele nunca foi nem bobo e ele é tudo. É o único designer que tem o layout só pra ele. Hans Donner, o autor das vinhetas da TV Globo. Grande designer, artista, Hans Donner. Que é austríaco, tá há muito tempo no Brasil e só pela esposa que tem caiu no samba, né? Mas são seis horas e um minuto. Nós estamos com 40 minutos do desfile da última escola. É o encerramento. A chave de ouro pra terminar o carnaval 2001 do Rio de Janeiro. Com dia claro na terça-feira, 27 de fevereiro. E mais um carro da Grande Rio que realmente surpreende. O movimento dos leões aí é muito bonito. Podemos dizer que é a escola mais luxuosa da Avenida. É o Joãozinho resgatando a principal marca dele, o luxo, né? Não é à toa que ele diz que pobre gosta de luxo, miséria. É coisa de intelectual. Ainda no ritmo romano, a escola, os símbolos de Roma. Depois, o amor à arte, a ala que traz a opulência obscura da Idade Média. Falar em Idade Média, o João Trinta me disse que o que ele queria fazer era a vida de São Francisco de Assis, que é o santo da devoção dele. Mas ficou com medo que problemas católicos pudessem determinar alguma proibição, como por exemplo ele teve com Cristo, e então decidiu-se pela gentileza. Meu Deus, você é uma espécie de alter ego do São Francisco de Assis. Já que o São Francisco de Assis foi a desentireza do paralelo que até tem certo sentido. Nós estamos na manhã de terça-feira acompanhando o desfile da Grande Rio. A última escola a pisar na Marquês de Sapucaí, nesse primeiro carnaval do século XXI. O enredo falando do profeta, a gentileza. Começando com a era espacial, partindo para Roma, pagã, fazendo a relação com o incêndio em Niterói, no estado do Rio, que despertou essa espiritualidade e criou, vamos dizer assim, o profeta gentileza. Aí vai andando no tempo, nas mazelas, passando aí pela Idade Média, tempo de riqueza e corrupção, diz o enredo da Grande Rio. Eu perguntei para o Joãozinho como é que ele ia conseguir colocar na escola essa parte da Roma pagã, já que o incêndio foi em Niterói. E ele disse que o incêndio foi em Niterói, mas segundo os espíritos. Era um resgate cárnico, que na verdade aquele circo era um circo da Roma pagã. E aí, ele conseguiu, vocês estão vendo, trazer Roma para a Marquês de Sapucaí. O que já veio, o que ainda vem por aí na Grande Rio, você está acompanhando. Miguel Falabella está representando o imperador romano. E ao lado dele, como a imperatriz, entrosadíssima, com o Miguel Falabella. Nós temos, desenvolvendo aí o enredo... A Grande Rio, a Francieli Fredschewski. É a parceira do Miguel Falabella. Francieli Fredschewski. É super bem representada essa obra. Roma pagã, um carro alegórico, né? Você vê mais um pouquinho do carro número 3, o circo da Roma pagã. Com colunas do Coliseu e tudo. Com o Império Romano, para a Idade Média. Com o Império Romano, para a Idade Média. Como em todas as épocas da história da civilização, em determinados setores, sobrou riqueza e faltou gentileza. Essa ala traz drag queens, que estão significando a decadência da Idade Média. É uma ala anárquica e muito carnavalesca, vamos reconhecer. Eu diria até dentro do mais tradicional, sentido carnavalesco, né? É verdade. Eu poderia ter vindo a viradora representando a luxúria também, era hoje. Podia, claro. E aí, no ritmo do carnaval, a decadência da Idade Média. E aí, a gente vai vendo a Grande Rio passar gentilmente pela Marquês de Sapucaí. E pra vocês, todinho, o circo da Roma pagã da Grande Rio. E aí, a gente vai vendo o primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira da escola, o Sid Clay e a Verônica. Eles representam a pompa e a circunstância. É que na Idade Média, assim como agora, a pompa e a circunstância cercam o jogo do poder. Os poderosos já tramavam grandes golpes protegidos nos castelos e nas igrejas. A Verônica tem 20 e já há 11 anos está na Grande Rio. Casal jovem. Já pinta o sol no Rio de Janeiro nesta terça-feira de manhã. São 6h10 da manhã. Daqui a pouquinho, logo depois do desfile, tem o Bom Dia Brasil. Com alegria, com ritmo, com beleza. Representados todos aí nos passos de mestre Salle e porta-bandeira da Grande Rio, de Sid Clay e Verônica. Nós estamos chegando ao fim do desfile do grupo especial. Ao fim do desfile, não ao fim da Grande Rio, que ainda tem muita escola pela frente. Aí a Mônica Carvalho, a rainha da bateria. A bateria está vindo de fanfarra medieval. A Mônica Carvalho. Beleza de sol da cuica Das cuicas, não é? E quem comanda essa festa toda é o Mestre Odilon Que em 99 levou a avenida à loucura Depois de um enorme silêncio A bateria voltou com força total E Mestre Odilon e a sua bateria ganharam o estandarte de ouro De melhor bateria Ele é Ivo Menelis, o Mestre Odilon, o rei da paradinha? Olha, Odilon pra mim é um dos grandes diretores de bateria É um quase mestre de bateria Me lembra o Marçal, me lembra o André Me lembra a segurança que o Valdemiro tinha E a bateria da Grande Rio até Não tá fazendo o que eu esperava que fosse fazer Três, quatro, cinco tipos de convenções diferentes Mas tá fazendo uma apresentação brilhante Agora tá fazendo uma entrada perfeita no seu recuo E é sempre bom ver a bateria da Grande Rio na vida Tá entrando no recuo com 51 minutos de desfile Não tá fazendo uma apresentação brilhante Deixa clarear, deixa clarear, deixa clarear, idade média nunca mais, nunca mais, gentileza, nunca mais. A gente vê aí o carro idade média ou idade mídia. Isso na imaginação do profeta Gentileza. É que o carro compara as atribulações do nosso tempo com as mazelas da idade média. É que o poeta Marco Antônio Saraiva chamou a nossa época de idade mídia. Numa comparação com o período das trevas. Aquela coisa das forças antagônicas lutando pelo poder, enquanto o povo luta como a cor, passa a fome e convive com a violência. Independentemente de se concordar ou não, a frase é... É forte. É perfeita, né? Vivemos na idade mídia. Com todos os problemas da idade média. É perfeita. E, Cléber, nesse carro os destaques e composições simbolizam a ostentação dos ricos e os dragões representam a violência. É que na imaginação do José da Plina, o que mais tarde se transformaria no profeta Gentileza, tudo, absolutamente tudo, tinha dimensões universais. O profeta Gentileza, o nome do profeta Gentileza. Diz o Joãozinho que em italiano seria da trindade E que o profeta Gentileza ao longo da sua peregrinação, das suas mensagens Sempre exaltou muito a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Mas uma associação que fez o Joãozinho, Haroldo Costa Esse aí é o pessoal do grupo Tá na Rua, do Alguiradade Fazendo essa performance de O Povo da Rua É o mesmo grupo que naquele famoso desfile Ratos e Urubus lá em A Minha Fantasia Fez também uma apertura inesquecível O grupo do Alguiradade que está ainda Aí passa pela nossa câmera Eles encenariam algumas cenas de violência policiais e tal E depois foi uma polêmica e eles retiraram Pra pregoar apenas a paz, pela paz, a gentileza, pela gentileza Alegando-se que a violência poderia gerar violência E a gente viu representando a população em geral Cada um de nós, né? Tinha lá, torcedor de futebol, médico Enfim Todo mundo que forma a população Todo mundo se sente representado ali na ala Olha a Cristiane Torlone Também se soltando aí no desfile Na Grande Rio A ala dos artistas Os capetas O profeta gentileza dizia que o problema Um dos grandes problemas do mundo É esse apego ao dinheiro O capitalismo, dizia ele numa frase de efeito É o capitalismo O capital vem de capeta É o carro Aí o Agildo Ribeiro Tá nesse carro Ele passou o carnaval inteiro fazendo zorra na avenida Até o professor que dá pra entender tudinho o que ele faz E aí tem também o Luciano Zafir A Grande Rio, na verdade, é a escola dos artistas, né? É, tão aí, Luciano Zafir, Elô Pinheiro O seu boneco É só procurar que vamos achar vários deles Ceixa Guimarães aí também A Maria Ceixa A Maria Ceixa Falando em artista, tá aí o mestre Odilon O diretor de bateria da escola E aí o segundo casal de porta-bandeira e mestre de sala da escola O Jorge Luiz e a Esquel Não me parece haver a menor dúvida, nessa altura do desfile Que a grife João Trinta está perfeitamente imaculada Nesse desfile em que ele estreia na Grande Rio As aves do paraíso, a ala perna de pau E aí já vem o sexto carro da escola O profeta entre flores e vinho É que o profeta Gentileza plantou flores no local onde o circo pegou fogo Na imaginação dele Assim renasceria o mundo destruído, o mundo que havia sido destruído com o incêndio do céu Nascia ali o profeta Gentileza Acabando a vida do empresário José da Trino Com flores e vinho festejando essa ressurreição, esse renascer E aí o Joãozinho trouxe uma corte francesa para fazer essa festa Não ia ser uma festa simples lá no local onde foi o incêndio Veio uma corte francesa para comemorar o surgimento do profeta Gentileza Que tem aqui a sua escultura bem no alto do carro Lembrando a imagem de Gentileza É porque essa coisa da corte francesa É porque, segundo Joãozinho, tudo na imaginação do Gentileza era grandioso Ele não era um homem com um mundo limitado, com uma visão limitada Por isso ele virou um profeta abandonando a vida de empresário Então quando ele plantou flores e distribuiu vinho Evidentemente a intenção dele era muito maior Ele estava fazendo isso de uma maneira universal O nosso João 30 teificou quase, né? O Gentileza, figura popular, eu conhecia aqui no Rio de Janeiro Era considerado louco por muita gente, muita gente não dava a menor bola Mas o Gentileza virou, afinal, um profeta popular a partir deste desvio É, e a partir de agora ele vem ala, ala com a máxima do Gentileza Gentileza gera, que é essa frase que está aqui, ó Gentileza gera gentileza, gera amor, bondade, perfeição, beleza, riqueza e natureza Essa sequência que você está vendo aí nesse carro Isso reproduz um pedaço do viaduto Aqueles viadutos da vida do Brasil Onde ele, era o ponto dele, ele ficava ali E ali ele escrevia como se fosse a tábua dos mandamentos Ele escrevia todos os seus pensamentos, todas as suas intenções filosóficas É, Haroldo Costa, ele dizia também, ele costumava escrever também Outra cidade ficou assim Nunca sou velho, nunca sou doente, nunca morro E está escrito na parte de trás desse carro Essas frases, essas frases do profeta Gentileza agora Que a gente está vendo aí, o destaque da Darby, do Darby nesse carro Elas chegaram a ser pichadas, cobertas, pintadas Aí houve muitos protestos, a Marisa Motti fez música de protesto Outros artistas protestaram, o Jozinho 30, a Zezé Mota Reclamaram e acabaram sendo restauradas Vamos dizer as frases do Gentileza E hoje estão ali, mais preservadas Inclusive, Cléber Vale para informar que também Não só uma tese acadêmica se produz no Ministério Federal do Rio de Janeiro Como também um filme sobre o Gentileza É, mas essa memória do Gentileza só vem sendo resgatada agora, né? Enquanto ele estava vivo A verdade é que todo mundo achava o Gentileza um louco Praticamente ninguém levava o Gentileza a sério Eu também conheci ele Ele pregava na porta do meu colégio quando eu era pequenininha E, normalmente, nem os nossos pais deixavam a gente ficar perto do Gentileza Era assim, olha lá, vem aquele maluco Porque ele ensinava para a gente Uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas Simplesmente a ser gentis Isso, para determinadas pessoas, numa determinada época É loucura No ritmo de gentileza, nega maluca Sambando A gente está com 6h25 da manhã de terça-feira 27 de fevereiro, terça-feira de carnaval A escola está com uma hora e 4 minutos Não sei, gostaria até da opinião do Ricardo Cravo Alvim, do Haroldo Costa Uma hora e 4, faltando 15 minutos para o final do desfile 16 minutos Estou com a impressão de que tem bastante escola ainda na avenida Vai ter que dar uma aceleradinha, não? É, você tem razão É um pouco preocupante, mas Se... Pode passar O João Trinta é um bom calculista Ele é um bom estrategista É um carnavalesco muitíssimo eficiente Deve ter calculado o tempo, não é? Aí o Quinho e a sua equipe de cantores O Quinho que quase dá um desfile Tem um problema gravíssimo, não? Cristiano Itorloni, mais uma vez Abrilhantando aí com a sua imagem o desfile da Grande Rio Você dizia que o nosso Quinho teve um problema de saúde gravíssimo Ele foi vítima de um incêndio voluntário, não é? Queimou-se e quase ficou impossibilitado de cantar e participar do desfile Felizmente recuperou-se há tempo e aí está Contra o seu talento e esforço E esse é o terceiro casal de Mestre Sala em Porta Bandeira O Mestre Sala chama Yoji Ele é japonês Passa seis meses no Brasil e seis meses no Japão Deve ter escolhido entre Outubro e Março Pra ficar no Brasil, pra pegar o carnaval, não é? Claro, ele valeu? E ainda pega verão o ano inteiro, né? E aí a Mônica Carvalho, a rainha da bateria, que anuncia as baianas Da Grande Rio As águas puras do aquário A água e a era de aquário Astrologicamente vivemos a era de aquário, da paz, do amor, da harmonia Essa parte da escola lembra a máxima do gentileza, né? Que ele dizia Meus filhos, sejam gentis Porque a gentileza gera gentileza Gera amor Gera bondade Gera beleza Gera perfeição Gera riqueza E gera natureza Clarear já clareou Deixa clarear, diz o samba Já é dia Dia claro de sol forte no Rio Seis e vinte e nove da manhã Daqui a pouco tem o Bom Dia Brasil E a gente está curtindo a Grande Rio Encerrando o desfile do grupo especial do ano 2001 Aqui do Carnaval Carioca Amanhã, quarta-feira, tem apuração Amanhã tem apuração em São Paulo De manhã tem apuração no Rio de tarde É dia de emoção pra todo mundo que é ligado no samba Uma hora e sete minutos de desfile da Grande Rio A apuração de São Paulo é hoje, terça-feira de manhã Daqui a pouco A do Rio, a do Rio é que amanhã Antecipa aí essa emoção pro samba paulistano Hoje às nove horas, nesta terça-feira às nove horas A apuração das escolas de samba de São Paulo Do desfile de São Paulo E amanhã à tarde, a apuração aqui no Rio de Janeiro As duas, evidentemente, você vai acompanhar ao vivo Aqui na Globo Vai saber quem vai ser a campeã de São Paulo E a campeã do Rio Para mais um voo aí, ó Esse voo tá forte, ele tá indo alto lá Mais uma vez lembrando Esse aí são dublês de cinema Treinados na NASA E com a tecnologia da Agência Espacial dos Estados Unidos Que veio colaborar com a Grande Rio Tão dando esse espetáculo aí, ó Agora fala sério, é maravilhoso Eu também, eu quero declarar Eu fico abismado É o velho sonho, né? O velho sonho do homem voar individualmente Extraordinário isso Mas bem, eu falei Eu falei quando eu vi pela primeira vez Do 007, do James Bond Porque tem um filme Da época do Sean Connery ainda Quer dizer, lá década de 60 Que ele aparecia com uma maquininha dessa A maquininha tinha um nome L, alguma coisa assim E ele andava com aquela maquininha E você ficava olhando Só cinema mesmo, né? É nada, rapaz Não, é pra valer E eu vou dizer uma coisa, hein, gente Eu tô doidinha Pra fazer uma matéria fantástica Voando nesse negocinho Eu não sei se eu vou aguentar Eu vou pedir pra esses astronautas Ou esses dublês Pelo menos me levarem de carona Porque é o máximo Aí estão as borboletas da ala do Bira Dance Aí está uma lembrança Uma lembrança do rancho Uma homenagem do João Trinta Possível, não é, Haroldo? Possível lembrança do rancho Com as borboletas É velha e memorável A tradição do carnaval carioca Num desfile carioca Como esse do João Trinta E o Bira Dance É o mesmo artista que faz a coreografia Da comissão de frente da Grande Rio É o responsável por essa ala também Agora, a gente falando mais um pouquinho Nesses efeitos Era muito bom se a gente conseguisse saber Como é que essa maquininha funciona Como é que eles conseguem voar Quanto tempo eles conseguem permanecer no ar Você vai descobrir isso Quando fizer matéria fantástica Eu tô louquinha pra saber É isso tudo eu não sei Eu sei que um documentário Sobre filmes de espião Sobre filmes de 007 Uma certa vez Uma entrevista O pessoal dizia que Os agentes secretos Diziam Como é que eles sabem Que nós temos isso Ou por que nós não temos isso Que aparece no filme Tá aí a maquininha Seis e trinta e dois A escola já está na avenida Há uma hora e onze minutos Já vai caminhando pro final do seu desfile Pro final do desfile do grupo especial Tem esse carro ainda O oitavo carro O último carro A era de aquários Tá fechando o desfile Enaltecendo esta era De paz, de amor E que seja uma era de gentileza Como pediu o profeta gentileza Nós vamos chegando ao final desse desfile Desfile do ano, 2001 Que eu acho que não traiu A nossa expectativa A nossa de todo mundo Quero dizer Começou com a grande curral Pra isso do Iti Pisando a primeira vez aqui Da passarela do samba Entre as grandes Entre as escolas do grupo especial E pisou com segurança Com maioridade Com tranquilidade E fez um desfile bonito E nós fechamos hoje com quem? Com a grande rio Com essa visão do Joãozinho Trita Que mistura realismo Com a coisa onílica Com o delírio E transforma tudo Num grande espetáculo Onde nada é esquecido Onde nenhum detalhe É deixado de lado A magia do Joãozinho Trita É a própria magia do carnaval Onde tudo existe Onde tudo se transforma Foi um belo desfile Gentileza certamente Merecia e deve estar contente Porque finalmente Ele vai ser reconhecido Do Rio Do Brasil E do mundo Através da Grande Rio Parabéns aos dirigentes A Joãozinho Trita E aos componentes da Grande Rio Era o do Costa E aí nesse carro Viria Ou vem o jogador Ronaldinho Que segundo o Joãozinho Trinta Representa o homem Do terceiro milênio O homem gentil Porque a gentileza Gera a gentileza Aí está a personificação Do profeta Gentileza E o garoto Luíde Que tem 11 anos de idade E diz que com dois anos Já era um dançarino de primeira É fã do Carlinhos de Jesus E vai se ouvir Falar muito do garoto Luíde Nos carnavais Que vem por aí Aí o carro de encerramento Do desfile da Grande Rio Estava mesmo Programado Como disse agora A presença do Ronaldinho Representando a gentileza Do futuro O Ronaldinho Todo mundo sabe Está se recuperando De duas cirurgias Sérias sérias No joelho dele Então pode ser que tenha Entrado num acordo Ali com o departamento médico Do time dele Internacional de Milão E não podido Desfilar Na Grande Rio Porque se o Ronaldinho Tivesse aí Já teria sido percebido Pode ser também Pode ser também Porque a Milene A mulher dele Perdeu o bebê Que estava esperando E pode ser que por isso É claro Uma situação difícil dela O dessa o Ronaldinho Deve ter desistido De desfilar Perfeito Bem lembrado Eu acho que esse foi O tio principal Não foi o joelho Muito mais do que o joelho Evidentemente Bem lembrado pela glória Exatamente isso Que todos nós lamentamos Uma hora e 14 minutos O desfile da Grande Rio Vai chegando ao seu final A escola tem mais 6 minutos Para deixar a avenida Ricardo Cravalbim O seu comentário A sua análise Da Grande Rio De um bom carnaval 2001 Ricardo Sem a menor dúvida A Grande Rio Estreando João 30 Aconteceu com um belo desfile Um desfile sobretudo necessário Até porque é muito carioca Quer dizer Um personagem carioca Tem ficado ou não Isso não importa A mensagem é o que vale A qualidade inclusive Daquilo que ele diz É o que vale Especialmente hoje Quando a gente vive em crise No Rio de Janeiro Gentileza gera gentileza sim É muito importante Que esse samba Possa ecoar Nos nossos corações Nas nossas mentes E que a gente possa Com isso E com muita coisa a mais Melhorar o Rio de Janeiro Eu acho que esse desfile De João 30 Fecha com chave de ouro O desfile muito bonito Do ano de 2001 Um domingo muito bom E uma segunda-feira Melhor ainda Que foi exatamente O desfile de hoje Chega E uma segunda-feira É suicida